Aô, trem bonito, gente! Já deixou seu like aí pra essa experiência? Cabaré, gente! Gravação de DVD, Bruno e Marrone, Leonardo, tudo junto, só o filé do sertanejo. O negócio é prêmio, gente. Ó, tô até me arrumando, porque hoje eu tenho que sair bonita. Bonita e cheirosa. Vai que eu encontro algum dos inscritos lá, não é mesmo? E é isso, pessoal. Tô muito feliz. Porque assim, né? A gente escutava muito Bruno e Marrone, Leonardo na infância, os vizinhos aqui escutavam direto. E agora, no nosso trabalho, a gente tá sendo chamado, graças a vocês, um evento como esse, entendeu? Graças a vocês que estão sempre aqui nesse canal maravilhoso. E aí, simbora, vlogzinho. Já deixa seu like, hein? Chegamos aqui no Vibra São Paulo. A Juliana já está naquele modelo, ela que fez a abertura do vídeo aí. Pra quem não sabe, aquele DVD do Henrique e Juliano, Vai Namorar Comigo Sim, foi gravado aqui também. Vai comigo, ó, nós dois não tem. Antigo Credit Car Hall, agora é Vibra. Vamos lá, a gente tá cheio, tá bem cheio. Sou dout, querido. E eu nem vi a divulgação desse evento pra tá tão cheio assim, mas é bonito, hein? Sou dout. Parece até o estádio aí, olhando assim, ó. Parece, gente, comenta aí. É chique. Quando é um evento é aqui, o DVD é aqui, pô, caramba. É premium. É churrasco, aguinho. Não, é churrasco como é, mas... Turma, entramos aqui, mostrar aqui os trens, diferente. Ó, tem aqui pra tirar foto com os meninos, com os itens. A loja acabará, né? Olha o meu copinho, né? Mostrando o meu canal. Valeu. É, vou pra tentar. Não, eu tô sem dinheiro, ué. A Juliana tem dinheiro, ó. Mas eu não vou comprar. Aí, ó. Cavalhar. Vai lá, Juliana, tirar foto. Pode tirar foto. Pessoal, seguinte. Três perguntinhas, tá? Como é coletivo, vocês já podem começar. E também, ano passado, rolaram umas polêmicas. Amor, polêmica não. Vamos falar de... Eu falo assim, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O povo tem que saber, a gente pode falar. O nome criticou o consumo de bebida alcoólica do Bruno. Queria saber se isso foi impossível, se isso foi conversado pra tocar o cabaré. Não, cabaré sem bebida alcoólica, não tem jeito. Difícil as pessoas ir no cabaré sem beber, né? É, é verdade. Então, a gente, de vez em quando, realmente é sete. Errar todo mundo é. Quase todo dia. Mas o importante... O importante é que tá dando certo. Exadiando um pouquinho. Quase todo dia a gente é sete. E pra nós é um prazer muito grande fazer parte desse projeto. Eu sou a Cristóvão Brasileira, que também, também, com você, né? Você tem a sua história. O que você quer falar? Perguntar uma coisa? Não, eu ia perguntar sobre... Mas depois de uma hora... Não pode falar, amanhã já falou demais, já. Não, eu ia perguntar no meio do hoje. Vocês respeitam a polícia. Sobre a parte do repertório, se teremos músicas inéditas e como que foi a escolha desse repertório, acho que é interessante falar. A gente vai tratar duas músicas inéditas. As duas que o Leonardo escolheu. Eu não. E aí, é verdade. E assim, e muita música boa, só a sucesso. É. Eu acho que é o grande segredo do cabaré, né? É cantar as músicas antigas. É o que toca no cabaré, né, bicho? É o que toca no cabaré. Você foi no cabaré? Eu nunca fui. Não, não foi, não. Eu já fui a mais. Só toca essas músicas lá, bicho. É fantástico. É muita música. Vira e veja, tem que cantar. Aquelas fichas. Chega lá e enfia a ficha. Será que é um bate azul? Enfia a ficha, cara, é uma estrela da vida. Ainda não jurei de saudar. É, mais uma vez. Mas são músicas que abriram as portas pra todos nós, né? Amém, isso aí. Nessa geração nossa aí. Isso. Turma, vamos tomar. Tem que tomar, né? Cabaré, né, velho? Tá dando cabaré, meu bebê. Uau! Ai, meu filho. O silicone tá... Nossa, Juliana, tá saltando pra fora. A gente nem tem silicone ainda. Tá saltando pra fora. Ai, gente, desculpa a falta de respeito, né? Que vergonha a falta de respeito, isso daí. Ei, Sadrã! E aí, Sadrã! E aí, Madrã! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto